Eu recebo, neste segmento do Gazeta Entrevista, o deputado federal Talmaturgo Lima, do PT. Vamos falar sobre o que está rolando em Brasília e sobre a votação da semana passada do salário mínimo. Boa noite, deputado. Tudo bem com o senhor? Boa noite, Alain. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui mais uma vez. É com você. Para mim é uma honra. Honra é minha, deputado. E eu ouvi dizer que o senhor votou que nem o Tiririca no salário mínimo. Diz que ia votar nos 545 e acabou apertando lá nos 560. Conta essa história para mim. Não, não. Lá na Câmara não tem como você votar em 600, sendo 545, porque a votação é nominal. Não, e aparece no painel. Aparece no painel, não tem como você fazer uma gambiarra. Uma gambiarra dessa. Agora, o senhor acompanhou o voto do Tiririca quando ele disse que tinha errado, que tinha se equivocado. E depois para a imprensa ele disse, não, eu votei, foi com o povo que me colocou aqui. Não, eu acompanhei essa... Tiririca de bobo não tem nada, né? Informação do Tiririca pela imprensa, mas eu tenho certeza que o Tiririca votou naquilo que ele desejava e não errou o voto de forma alguma. Ele apertou lá a tecla onde ele achava que era mais justo. Portanto, eu não acredito nessa confusão toda que estão fazendo com o voto do Tiririca. Eu acho que é uma situação para querer desprestigiar o Tiririca. Eu acho que nós não devemos desprestigiar o Tiririca. O Tiririca foi eleito... Eu acho que pelo contrário, estão mostrando, acho que a imprensa agora está mostrando que o Tiririca é muito esperto. E ele foi eleito pelo povo de São Paulo, está legitimado como deputado federal e eu estou torcendo para que o Tiririca faça um bom mandato. Agora, voltando a falar do salário mínimo, criou-se também, deputado, agora uma nova regra de reajuste do salário mínimo. A partir de agora, a cada ano, o salário mínimo tem um ganho real sobre a inflação e um reajuste sobre o índice de desenvolvimento do país, sobre o PIB brasileiro. O senhor achou que essa regra é a regra ideal para se reajustar o salário mínimo? Eu não só achei, Alain, como votei nos R$ 545. Eu dei o meu voto com convicção, foi uma articulação que o governo fez, foram feitas as contas de acordo com o orçamento da União, quanto era que o governo tinha condições de aumentar o salário mínimo sem comprometer o crescimento econômico e social do país. E eu estava convicto. E também a proposta que o governo estava fazendo, que é uma proposta que foi acordada com as centrais sindicais, com os sindicatos, e uma proposta interessante que nunca houve na história do Brasil, uma proposta dessa, para os trabalhadores brasileiros. Como é que é essa proposta? Esses 545 agora, como nós atravessamos a crise de 2009, 2010, não teve um ganho real. Foi só a reposição da inflação, mas para o ano de 2011, com o crescimento do PIB que teve 4 e pouco por cento, 5, né? O 2010 chegou a quase 6%. Quase 6%. Com mais a inflação, você já tem uma projeção para o aumento do salário mínimo de 2011 ser de 13%, em torno de 13%. E assim sucessivamente. O que é de mais interessante nessa proposta que o governo fez, que agora, todos os anos, vai já ter a garantia, o trabalhador brasileiro vai saber quanto é que ele vai ganhar. É a variação do PIB, é o aumento do PIB. Como o Brasil atravessa um momento importante... Se o Brasil crescer, o salário mínimo cresce. O Brasil crescer, o salário mínimo vai crescer, o aumento real vai ser baseado no crescimento do PIB. Então, é a mesma coisa de você trabalhar numa empresa e ter a participação nos lucros da empresa. Então, o que o governo fez, que eu achei justo, é que o trabalhador brasileiro, o salário mínimo vai ser reajustado com a variação do PIB e mais a inflação. Onde ele vai ter a reposição da inflação e também vai ter o ganho real, que é a variação do PIB. Eu votei nos últimos dois anos, inclusive. É dos últimos dois anos. Porque você vai ter que saber quanto foi a projeção que teve dos dois anos anteriores para poder conceder o aumento no exercício que você está dando, o aumento do salário mínimo. Lembrando que o aumento será anual, todos os anos e a base vai ser o PIB dos anos anteriores. Dos anos anteriores. Dois anos. O PT ficou com a presidência da Câmara, como já era esperado. O deputado, o PT emplacou o Marcos Maia e houve uma negociação com o PMDB, que daqui a dois anos vai fazer o presidente da Câmara e troca também o presidente do Senado. Isso está certo? Pode ser que no decurso do mandato da Dilma as coisas mudem? Não, eu não acredito, Alain, que vai mudar o PMDB, o partido com a segunda maior bancada na Câmara dos Deputados. O PMDB agora, no início da legislatura, firmou esse acordo com o Partido dos Trabalhadores, com o nosso companheiro Marcos Maia, para ser o presidente da Câmara, foi honrado o acordo. Nós tivemos uma votação expressiva com o companheiro Marcos Maia para presidente da Câmara, com a ajuda do PMDB, que é a segunda maior bancada, foi importantíssima essa aliança com o PMDB. Agora, na quarta-feira passada, também com o salário mínimo, a bancada do PMDB votou com seus 77 deputados liderados pelo Henrique Alves, que é uma das grandes lideranças do PMDB. E os 77 deputados do PMDB votaram com a base do governo, naquilo que o governo solicitou para que o PMDB nos apoiasse. Na eleição da Câmara foi a mesma coisa e eu tenho certeza que esse acordo vai ser cumprido no início de 2013, que foi o acordo que o PT assumiu, ainda mais com uma aliança que foi feita com o PMDB. Ela tem que ser honrada em 2014, no início de 2013, que começa a segunda legislatura da Câmara dos Deputados. E o PMDB tem quadros importantes para assumir a presidência da Câmara lá no Congresso da Câmara. No Congresso. Deputado, existe um clima favorável para a reforma política? Eu conversei aqui com alguns deputados e com o próprio senador Jorge Viana e ele me disse, olha, este é o momento de fazer, a melhor expectativa não havia há muito tempo. Realmente, em 2011, pode sair a reforma política? O Alain, hoje, nos corredores da Câmara, do Senado, a ordem do dia é a reforma política. Por quê? A reforma política já deveria ter acontecido e vem se arrastando e não se faz essa reforma política. Nós estamos no início de uma legislatura onde todos os parlamentares têm a consciência, se essa reforma política não for realizada, trará grandes prejuízos para o Parlamento e para o povo brasileiro, tendo em vista as nossas eleições como foram conduzidas agora, por conta de uma legislação que nós não tínhamos a certeza de como que você iria conduzir uma campanha, teve o Ficha Limpa, que não tinha uma... Aliás, o Ficha Limpa, o ministro Luiz Fux deve apresentar seu voto em breve, não é verdade? Sobre o empate que está até hoje no Supremo. Exatamente. Ninguém sabe como é que vai ficar esse negócio. Como é que é o pensamento dele, mas agora vai sair a decisão. Como ministro do STJ, Luiz Fux já tinha apresentado decisões favoráveis a fichas sujas, a deputados fichas sujas, políticos fichas sujas. Então, há um entendimento no meio jurídico de que ele venha a desempatar em favor da não validação da lei do Ficha Limpa para essas eleições, o que mudaria totalmente o quadro político. Então, essa é a insegurança jurídica que nós temos no parlamento e tem a consciência de todos os parlamentares que essa reforma tem que ser feita, porque o STF não pode estar legislando no lugar do Congresso Nacional. Mas ele elija pela omissão do Congresso. Pela omissão e o parlamento tem consciência disso, que foi omisso nessas legislaturas anteriores, de não terem tomado uma decisão, terem realizado a reforma política e ter tranquilizado tanto o povo brasileiro quanto as candidaturas e os parlamentares, os prefeitos, os vereadores que estão aí no meio desse fogo cruzado. Na reforma política, o senhor acha que passa voto em lista, financiamento público de campanha e a volta da cláusula de barreira? Olha, isso aí é uma discussão que nós não podemos prever. A única discussão que eu vejo que tem... O que o PT defende? O PT defende, já tirou em decisão, já fechou questão no seu último Congresso do ano passado, voto em lista e financiamento público de campanha. Só que isso aí vai ser uma discussão a nível da Câmara Federal e do Senado. Mas a cláusula de barreira hoje é um dos pontos que eu vejo uma discussão maior, porque muitos parlamentares não conseguem absorver como é que um partido, um candidato com 10 mil votos tem uma cadeira e um candidato que teve 50 mil votos não tem. Então essa discussão é muito forte. Já por outro lado, você tem outros candidatos, outros parlamentares, que já acham que isso é para manter o equilíbrio. Então as discussões são muito amplas, tanto com a cláusula de barreira, tanto com a lista, com financiamento público de campanha. Nós só vamos ter uma certeza quando essa discussão for mais aprofundada. A Câmara Federal já criou uma comissão com 40 parlamentares para já começar os trabalhos da reforma política na semana passada, que foi criada essa comissão com 40 parlamentares de diversos partidos para estar discutindo a reforma política com os demais parlamentares da Câmara Federal. O senhor visitou o Ministério dos Transportes acompanhando o governador, Tchão Viana, para pedir a liberação quanto antes de recursos para o adiantamento da BR-364. Quais são as perspectivas, deputado? Houve, enfim, uma resposta positiva do ministério? Houve, é porque qual é a preocupação do nosso governador? Houve, nós estamos agora no início do inverno, onde as obras na BR-364 estão paradas. No início não, estamos quase no final do inverno. Já no final, já quase no final. E as obras nessa época do ano, nós não temos condições de estar trabalhando na BR-364. Na BR, mas nós precisamos, nesse período, estar pegando os insumos que nós trazemos de outros estados para chegar até os pontos da BR, para que a BR possa ter o seu trabalho realizado no verão. Então, qual é a preocupação do governador? É a liberação desses recursos agora para a compra de insumos, para que esses insumos sejam já levados para Cruzeiro do Sul, para que eles de lá seguirem para a BR e cheguem antes do verão, que é para não perder a período do inverno, porque a maioria desses insumos vão de balsa. Então, ele quer aproveitar e teve a parceria do João, lá do Ministério do Transporte, é o secretário executivo, e ele ficou sensível. É uma pessoa que tem ajudado muito nessa BR-364, é quem sempre está resolvendo as questões do Acre. Ele é uma pessoa que tem, assim, um carinho muito grande pelo nosso estado e garantiu para o Tião Viana, que vai liberar os recursos para que as empresas possam estar já comprando os insumos e trazendo-se para a Cruzeiro do Sul, para continuar a BR-3004, porque o Tião quer, nesse ano de 2011, trabalhar o mais rápido possível, aproveitar o verão, que é para a conclusão dessa BR, que é o nosso grande sonho, né, Alan, do nosso povo do Vale do Juruá, não só do Vale do Juruá, de todos os acrianos, mas o juruáense traz esse sonho no seu coração, o sonho da integração, é a integração comercial, é a integração cultural, enfim, vai ser um benefício que vai contemplar todos os acrianos e outras pessoas que virão de outros estados que serão beneficiados com a conclusão da BR-3004. Eu estou confiante que agora, em 2011, nós vamos concluir essa BR e eu quero fazer essa viagem de Rio Branco até Cruzeiro do Sul, em cima desse asfalto. Conversei aqui com o deputado Talmaturgo Lima, deputado federal do Partido dos Trabalhadores. Infelizmente, o nosso tempo já estourou. Deputado, obrigado pela sua vinda, viu? Obrigado, Alan, e eu quero agradecer a TV Gazeta, o Gazeta Entrevista e lhe parabenizar pelo seu programa, é um programa que sempre teve uma grande audiência, pela seriedade, pelo carinho que você tem pelas pessoas que você traz aqui para entrevistar. E eu sou um privilegiado de sempre estar sendo contemplado aqui nas suas entrevistas. Muito obrigado. Obrigado a você, deputado. E o Gazeta Entrevista termina aqui. A todos que nos acompanharam, muito obrigado pela audiência e o carinho. Fiquem com Deus no coração e até amanhã.